Lote número 95, Bravo SS 1414, em leilão, tá na tela, 18.500 reais, oferta online, quem dá mais 8.500, 18.500 eu tenho, oferta online por 19.000, 19.500 também online, quem dá mais 19.500, 20.500 eu tenho, oferta online 20.500 eu tenho, oferta online 21.500 eu tenho, oferta online 21.500 eu tenho, oferta online 21.500 eu tenho, oferta online por enquanto, 21.500, oferta 22 online, 22 eu tenho, vou vender, oferta online, 23.000 reais, oferta online 23.000 reais, oferta online, oferta online, e se não mais eu vou vender, dole 1, 23.500 eu tenho, oferta online, se não mais eu vou vender, dole 2, 23.500 é venda, Lote número 103, AHB 20, 1415, em leilão, o incremento é de 500, em 500 eu tenho, 29.500 eu tenho, oferta online 30.000 online, 30.000 reais, oferta online por enquanto, quem dá mais, 30.000 reais eu tenho, e 500, 30.500 eu tenho, oferta online, 31.500 eu tenho, oferta online, 31.500 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, dole 1, 32.000 reais, oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dole 2, 32.000 é venda. Lote 106, Onyx 1515, em leilão, 19.000 reais, oferta online, incremento de 500 em 500, quem dá mais, 19.500 eu tenho online, quem dá mais, 19.500 eu tenho, oferta online por enquanto, 20.000, 20.000 reais eu tenho, 20.500 eu tenho, 20.500 eu tenho, 20.500 ao 21.000, 21 eu tenho, oferta, oferta, 21.000 eu tenho, 21 eu tenho. Aqui eu já falei, aqui que eu preciso chegar, 21.000 reais, oferta e 500, 21.500 eu tenho, oferta online, não mais, 21.500 eu tenho, oferta online, dole 1, 21.500, oferta online, sem ninguém mais eu vou vender, dole 2, 21.500 reais, é venda online. Lote número 117, Senna Fire, 10.11, em leilão, está na tela, Senna, 10.600, oferta online, online, 10.600 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 10.600 eu tenho, dole 1, 10.600, oferta online, sem ninguém mais eu vou vender, dole 2, e 10.600 reais, é venda online. Lote número 123, gol, 15.600 é leilão, está aí, 20.500 oferta online, quem dá mais, 20.500 o incremento, é de 500 em 500 eu tenho, oferta online, 20.500 eu tenho, oferta online, 21.000, 21 oferta online, 21 eu tenho, oferta online, dole 1, 21.000 reais, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, 21.500 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, 21.500, 21.500 eu tenho, oferta auditório, dole 1, 21.500 eu tenho, oferta, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dole 2, e 21.500 reais, é venda. Lote número 125 Fox 1.6, 13, 14, 21 mil reais oferta online, o incremento é de 500 e 500, 21 eu tenho, oferta online, que ainda mais, 21 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais é continuar a dor e 500, 22 eu tenho online, 22 eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais é continuar a dor e 500, 22 de 500 eu tenho, vou vender, dor e uma, 22 de 500, de 500, oferta, oferta online, e se não mais eu vou vender, dor e duas, 22 de 500 reais, é venda online, sequência normal do leilão, lote número 169, palha atrativa, 1.4, 12, 13, daí, o incremento é de 500 e 500 reais, eu tenho uma oferta online, 15 mil e 500 eu tenho, 16 mil, 16 mil de Guarulhos, oferta no palho, 16 eu tenho, 16 online, que ainda mais, 16 mil reais de 500, 17 mil também online, 17, 17 eu tenho online, vou vender, dor e uma, 17 mil reais, online oferta por enquanto, 17, e se ninguém mais, eu vou vender, dor e duas, e 17 mil reais, online oferta, se não mais, é venda online, 17 mil, lote número 177, Ford Fusion, 267, tanadelo, Fusion, daí, eu tenho uma oferta online, 12 mil e 200 reais, eu tenho online, 4 e 6, 12 600, é online, 12 6, eu tenho 12 6, que ainda mais, e 8, 13 mil, 13, 13 mil, 13 200, 13 2, eu tenho 13 2 online, 13 2 online, 4, 13 400 online, 6, 13 6, é online, 13 600, eu tenho online oferta por enquanto, 13 6, 13 6, eu tenho mesa, 13 600, eu tenho e vou vender, dor e uma, 13 600, eu tenho 13 6, é online, e se não mais, eu vou vender, dor e duas, é um lote 177, e 13 mil e 600 reais, online oferta, se não mais, é venda online, 13 600, E aí